Então, criança que está em casa, a nossa aula de hoje vai ser sobre coleções. Você já ouviu falar em coleção, colecionar? Você conhece alguém que coleciona? Muito bem, eu sempre quis colecionar canetas, mas como coleções tem que ser várias quantidades, a Tia Lizane não tem tantas canetas, mas eu gosto muito de canetas, certo? A Tia Lizane trouxe hoje uma coleção bem legal. Essa coleção de cartões é da nossa coordenadora Tia Lain, sabia? Ela tem muitos anos que tem essa coleção, e é coleção de cartões. Olha só a variedade de cartões que ela tem. Quando ela falou que tinha essa coleção, quando eu vi a foto, eu fiquei apaixonada, sabia? Porque é uma relíquia da Tia Lain, tem muitos anos que ela tem essa coleção, como eu falei. E essa coleção de cartões, você não conhece, mas eu creio que a mamãe, o papai e a vovó conhecem. Coleção, esses cartões, ou seja, o cartão era usado com os orelhões. Vocês já ouviram falar orelhão? Lá é um orelhão público, que quase não tem mais na cidade, certo? A Tia Lain quase não vê mais o orelhão. Mas, antigamente, era muito usado. As pessoas, ou seja, a pessoa que usa o orelhão, colocava o cartão lá, tem uma entrada usada do cartão. E aí, sabe o que nós fazíamos? Discava o número, ou seja, os números, e aí fazia a chamada. E falava com quem a pessoa quer falar, certo? Mas, como hoje em dia, não é mesmo? Já tem tecnologia, já mudou muito. Ou seja, existem muitos telefones diferentes, não é mesmo? Tem o celular, que já é outra forma de discagem, que não é como o orelhão. Ou como os orelhões de antigamente, não é mesmo? Então, eu vou mostrar para vocês. Olha, a diversidade de cartões. De criança, tem cartão aqui de todo jeito. O que eu quero falar sobre a coleção, o formato é o mesmo. O que muda são as imagens. Mas, essa coleção aqui, de cartão, é da mesma espécie. Porque coleção é você juntar algo que seja da mesma espécie. Ele não pode ser da mesma cor, mas tem que ser o mesmo formato, certo? Por exemplo, eu vou mostrar outros exemplos de coleções. Mas, vamos dar uma olhada aqui. Aqui tem mais de 800 cartões. 800 cartões são muitos, não é mesmo? Pois tem muitos cartões aqui. Olha só. Que massa, não é? Vou passar devagar para você olhar bem aí nessa telinha, certo? Olha só. Muito bom, gente. Gente, essa tia Elaine me fez uma surpresa. E eu creio que para você também. Porque eu nem imaginava que ela tinha esses cartões. Não é mesmo? Olha só. Olha só. Olha só. Muitos diferentes. Não é, criança? Nossa. Nossa. Ela me falou. Eu vou contar para vocês. Ela disse que quando nós voltarmos nas aulas presenciais, ela vai mostrar. Ela vai nas turminhas mostrar essa pasta dela. E ela tem mais outra. Olha só. Eu acho que ela tem mais de 2 mil cartões. Porque essa aqui já tem mais de 800. Não é mesmo? Muitos. Muitos. Muitos mesmo. Olha só. Olha só esse aqui. Que lindo. Muito legal, gente. Olha só esse. Praticamente cada um é diferente. Nossa. Olha só. Então, criança. Essa aqui é a coleção de cartões da tia Elaine. E eu conversando com ela, vou mostrar mais um exemplo de coleção. A Ástila, que é filha da tia Elaine, tem coleção de bolinhas. Olha só que coleção legal. Bolinhas. Livra lá da aula da tia Mary, que ela pediu para você quicar a bolinha? Pois é. Vocês usaram essa bolinha, não é mesmo? Então, a Ástila também tem muitas bolas. A Ástila tem mais de 50 bolinhas. Sabia? Mas, para a nossa aula de aula, eu vou mostrar outro. A tia Elaine gosta de guardar tampinha de pet. Será por quê? Porque trabalha muitas coisas. Trabalha matemática. Trabalha adicionar. Juntar. Trabalha subtração. Tirar. Não é mesmo? Hoje, na nossa aula, você vai abrir o seu livro na página 20, tá? Do nosso conteúdo de hoje, coleções. Então, como vocês já viram as coleções aqui que a tia Elaine trouxe, de bolinhas, não é? De cartões, tampinhas, pedras. As pedras vão representar as pedras da atividade, certo? Mas, você pode usar o que você tem em casa. Essas pedras aqui, eu consegui aqui no pátio da escola, tá? Para mim, foi mais fácil. Mas, pode ser aquelas pedras que vêm em construção, aquelas pedras na areia pequenas. Você vai ver o que você tem em casa, tá? Pode ser seus lápis. Não precisa necessariamente ser as pedras. Serem as pedras, certo? Vamos lá. Observe as coleções de Ana e Júlia. Conte quantas pedras cada uma tem. E, em seguida, registre essa quantidade. Vamos lá. Quantas pedras Júlia tem? Depois, a gente vai contar da Júlia. Vamos primeiro contar de Ana. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove pedras. Júlia, aliás, desculpa. Ana tem dezenove pedras. Pedras. Vamos lá. Coloca aqui. Qual é a uma que você vai colocar? Muito bem. Dezenove. Agora, nós vamos contar quantas pedras Júlia tem. Vamos ver? Temos que contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, Júlia, tem quantas pedras? Muito bem. Quatorze pedras. Você vai colocar o quatorze. Certo? Agora, lá no número dois, na questão dois. Quem tem a correção com mais pedras? Vamos fazer a comparação? Vamos lá. Olha só. Joana. A Ana tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezenove, 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 dezenove. Tia Lisão, então, vamos parar no dezenove, certo? A gente está voltando novamente para dar tempo você colocar aí o dezenove. Coloca o dezenove. Ó, certo. Vamos de novo. Agora, vamos contar a de Júlia, que são as pedras de Ana. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, Ana tem dezenove, Júlia tem quatorze. Então, vamos lá. Repetindo. Quem tem a correção com mais pedras? Se Júlia tem quatorze e Ana tem dezenove, então você vai colocar o nome de quem? Quem respondeu Ana, acertou. Você vai colocar aqui, ó, o nome Ana, porque ela tem mais pedras do que Júlia, certo? Agora, vamos para a página vinte e um do seu livro, o ângulo, certo? A questão três está pedindo o seguinte. Desenhe quantas pedras faltam para que Júlia tenha a mesma quantidade de Ana. Agora, nós vamos comparar. Se a Júlia tem quatorze, a Ana tem dezenove, quantas faltam para a Júlia ficar na mesma quantidade que a Ana? Você sabe responder? Muito bem, você acertou. Falta só... Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco. Por quê? Porque do quatorze para chegar no dezenove, falta... Falta isso mesmo, cinco. Você vai desenhar cinco pedras aqui dentro desse retângulo, certo? A gente vai dar um tempinho para você desenhar. Combinado? Vamos lá. Desenhou? Pode fazer com calma, bem caprichada, certo? A número quatro. Ana dará cinco pedras de sua coleção para Júlia. Se a Ana tem mais, ela vai dar cinco. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, Júlia ganhou cinco pedras, mais cinco pedras. Quantas pedras será que a Júlia tem agora? Vamos contar? Ela tinha só quatorze, lembra? Aí a Ana deu cinco, mais cinco para ela. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Então, Júlia ficou agora com mais pedra, não foi mesmo? Você vai colocar dezenove, certo? Agora, que você já aprendeu sobre coleção, sobre colecionar, sobre coleções, que existem diversos tipos de coleções, não é isso mesmo? De cartas, de livros, de que mais? Canetas, tampinhas, selos, certo? Bolas, pedras e outros mais, certo? Agora, a sua tarefa de casa, Tia Lisane vai explicar, compare a quantidade de selos das duas coleções E responda, e responda ao que se pede Você vai observar a primeira coleção, depois a segunda coleção Mas, para você saber a diferença de quantidade, você vai ter que contar, certo? Conta a primeira coleção um, depois conta a coleção dois Aí faz a comparação, quem tem mais, quem tem menos, qual é a coleção que tem menos, qual é a coleção que tem mais Aí você vai responder Há quantos selos na coleção um? Eu não sei, você vai contar, certo? Em casa E na coleção dois? Faça um X na coleção que tem mais selos Muito bem, a questão dois Observe as imagens e responda às questões Ah, aqui novamente tem imagens Olha aqui, coleção de borboletas E aqui a coleção de flores Você vai responder a questão A Quantas borboletas aparecem na imagem 1? Quantas flores aparecem na imagem 2? Então é isso, criança Essa é a atividade de casa, certo? Então hoje, aprenderam sobre coleção, não é mesmo? Sobre colecionar É o ato de guardar algum objeto da mesma espécie Ou muitos objetos Alguns objetos, não é mesmo? Pois bem Hoje, vocês aprenderam direitinho também sobre a aula Certo? Essa aula de matemática muito boa, não é mesmo? Pois tchau Beijo da tia Lizane Da tia Cris e da tia Marinalva Tchau 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 Tchau